Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Especador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Revisão Geral, parte 1. Bom, analisa a imagem abaixo para responder as questões 1, 2 e 3, tá? Então aqui a gente está vendo, só para a gente analisar, a gente vai responder várias questões em relação a isso. Aqui a gente está vendo uma pessoa sentada à sombra de uma árvore, né? Utilizando a sombra de uma árvore. A próxima questão é ver uma pessoa aqui, ué, o que está acontecendo? Observa essa cena, um pouco espantada, ele se aproxima. E aí ele vai e corta a árvore. E aí a pessoa que está usufruindo a sombra da árvore fica com, né, fica espantada também. Então ele vai e pega a madeira da árvore e constrói aqui uma cabana. Seria um abrigo para a sombra também, mais ou menos o que a árvore estava fazendo no primeiro lugar. E aí o que ele faz? Ele vende a utilização dessa cabana, né, ou o aluguel da cabana, ou ele vende a cabana para essa pessoa que estava sentada no primeiro lugar utilizando a árvore. E aí ele não paga e ele vai embora com o lucro daquilo ali e a pessoa continua utilizando aquela sombra da árvore. Então mais ou menos o que ele está falando sobre o capitalismo é a madeira e a sombra são coisas que a natureza já oferece. Só que o indivíduo ele se apropria daquilo e transforma aquilo numa propriedade privada e vende aquilo, lucra em cima daquilo. Então seria a ideia de que o capitalista ele está lucrando em cima de um bem que é fornecido para a natureza, que é natural e que deveria ser de acesso a todos, deveria ser comunitário. Então a questão 1, observando a imagem, através da imagem, é possível identificar uma das principais características do capitalismo, a saber, a alienação, a socialização da produção, a mais-valia ou de a propriedade privada. Propriedade privada, ou seja, ele se apropriou de uma propriedade e vendeu aquilo. A alienação também é uma característica do sistema capitalista, mas a socialização da produção e a mais-valia são características do sistema socialista, onde você vai dividir os meios de produção por todos e a mais-valia consiste no modo de apropriação do trabalho que o dono dos meios de produção vai realizar em relação ao seu funcionário. Então, por exemplo, se você tem um professor que está dando aula numa escola, aquela escola tem 40 alunos, cada aluno paga uma salidade de 100 reais. O professor não vai ganhar o total daquela mensalidade, ele vai ganhar uma pequena porcentagem em cima daquele seu trabalho. Essa porcentagem que sobra, que o trabalhador, no caso o professor, realizou o trabalho, mas ele não recebeu, é o lucro. E esse lucro é que é considerado a mais-valia e é uma observação que o Marx vai fazer para definir o que seria o sistema socialista. Questão 2. Ao contrário do capitalismo, podemos dizer que o sistema socialista, os meios de produção são A. Excessivamente menos desenvolvidos que o capitalista B. Geradores de desigualdade social C. Controlados pelo aparelho do Estado D. Comuns a todos, sem nenhuma instituição ou indivíduo que os controle é ser controlados pelo Estado. Nenhuma instituição que controle é a base da anarquia, que é uma ideia, uma ideologia de que você não vai ter um controle social. Na ideia do socialismo, principalmente, que seria a primeira etapa até chegar ao comunismo, você tem o Estado controlando os meios de produção. Então, ele é coletivo, mas ele tem controle do Estado. Questão 3. O muro de Belém ruiu, mas quem ficou com o Itúlio foi Cuba. A crise cubana obrigou o governo a fazer concessões no sentido de liberar o regime, como, por exemplo, mudanças no sistema eleitoral, abertura do turismo e a permissão para o cidadão possuir moedas fortes, como o dólar. Entre as causas que levaram o regime cubano a encontrar-se em tal situação, podemos apontar A. O sucesso do socialismo real na União Soviética e na Europa Central, cujos países continuam a constituir os principais parceiros econômicos de Cuba e que muitos beneficiam com trocas comerciais. Beneficiam com trocas comerciais. Já viu aqui que o muro de Belém caiu, então essa questão é bem complicada. B. A crise do socialismo, enfim, da União Soviética levaram a Cuba a perder seu principal aliado político-econômico, promovendo a estagnação econômica e desenvolvimento tecnológico. C. Posição geográfica da ilha. O país é muito distante dos Estados Unidos. Cuba é extremamente próxima à Flórica, então muito próxima dos Estados Unidos. Muita gente, inclusive, consegue migrar de uma região para outra com um barco muito pequeno, então é muito, muito próxima. Isso é uma das questões que causou bastante tensão durante a Guerra Fria, inclusive. Então essa alternativa não é correta, né? D. Morrocultura sucareira não teve-se até hoje como base econômica do país, apesar dos seus esforços recentes de diversificar a economia. Então a alternativa que é correta é... B. A crise do socialismo e o fim da União Soviética vão colocar a Cuba numa situação complicada e com dificuldade dele de apresentar um desenvolvimento econômico, né? Uma vez que você teve um embargo, então sem dificuldade de crescimento econômico nessa região. Quatro. Inclosures e os cercamentos. O que é isso? O que são isso? A. É um processo de extinção dos campos abertos, open field, provocando êxodo rural. B. Provocou a substituição de grandes domínios rurais por pequenos, cuja rentabilidade era maior. C. Impediu uma maior concentração de mão de obra agrícola ao da inteira migração para as cidades. D. Foi um fenômeno exclusivo da Inglaterra, não aparecendo em nenhum outro país. É. Ocorreu somente no século XIX, vítima de estignação do mercado consumidor. Então a alternativa que vai corresponder ao que seria um cercamento é processo de extinção dos campos abertos, ou seja, o processo de privatização e capitalização dos campos que aconteceu na Inglaterra, mas que também se reproduziu em vários países, inclusive no Brasil. Isso provoca o êxodo rural, que vai promover, vai facilitar a oferta de mão de obra nas grandes cidades, o que vai ser um dos motores para o crescimento da Revolução Industrial. Questão 5. A locomotiva a vapor do Stefansson e o telégrafo elétrico de Morse, o processo de Bessemer de fabricação de aço correspondem a. A Revolução Industrial antes de 1760, B. A Revolução Industrial entre 1860 e 1900, C. As inovações técnicas anteriores a 1860, D. As inovações técnicas posteriores a 1860, e E. Esses eventos já ocorreram no século XX, portanto, na terceira Revolução Industrial. Então, as inovações técnicas anteriores a 1860 são os processos que vão favorecer e facilitar o processo de industrialização e aí o crescimento e inovação da industrialização nesse sentido. Então, ele é um processo que vai acontecer ali antes do que você vai começar a ver como institucionalizando realmente a Revolução Industrial de fato. 6. Entre os fatores que fizeram na Inglaterra o berço propício à eclosão da Revolução Industrial, podemos destacar os seguintes. A. Condições sociais e políticas da época eram favoráveis. B. A criação do Banco da Inglaterra, essa nação tornou-se o maior centro capitalista da época. C. O sistema corporativo não chegava a se realizar desde a Idade Média. D. A supremacê navalnguesa segurava o controle das rotas de distribuição das mercadorias. Ou E. Todas as anteriores. Todas as anteriores. Não existe uma causa única para contribuir para que a Inglaterra tenha sido a primeira potência a se desenvolver. E sim todas as alternativas que vão, em conjunto, propiciar esse processo e colocar a Inglaterra à frente do processo industrial, depois seguindo pelos outros países da Europa, pelos Estados Unidos. Mas nesse primeiro momento ela tem esse destaque em função desse conjunto de funções e de características da região. Bom, espero que tenha ficado claro. Tchau!